Olha o Gelo dançando e olha aquele cara ali atrás dele, ó. Aí, aí, ó. Pela tisada, aí, ó. Aí, aí, aí. Aí, piscou, olha aí, ó. O viado ali. Aí, ó. Aí, ó. Olha aí, olha aí, olha aí. Agora, olha aí, olha aí. O viado ali, olha aí, olha aí. E aí? E agora, olha aí, ó. Apaixonado, apaixonado, hein.